O presidente da Lufthansa, Karsten Spohr, indicou nesta quarta-feira que necessitará de tempo para saber o que aconteceu com o voo da Germanwings, filial de baixo custo da empresa alemã, que caiu nos Alpes franceses no último dia 24. Spohr visitou junto com o presidente da Germanwings, Thomas Winckelmann, uma zona próxima ao local da tragédia, prestou homenagem às vítimas e agradeceu pelo trabalho dos serviços de resgate franceses. Durante a visita ao sul da França, Spohr se negou a responder as perguntas dos jornalistas e se limitou a fazer uma declaração perante a imprensa. Sentimos que este lamentável acidente tenha ocorrido. A Lufthansa sempre fez da segurança sua prioridade. Lamentamos as perdas humanas e não temos palavras para expressar o que sentimos, assegurou o Executivo. A visita de Spohr, a zona do acidente, que causou a morte de 150 pessoas, ocorre um dia depois que a Lufthansa reconheceu que sabia que o copiloto do avião, Andreas Lubitz, tinha recebido tratamento psiquiátrico por depressão. Por isso, seu comparecimento era muito esperado para dar explicações sobre a posição da companhia a respeito da admissão de Lubitz em seu quadro de funcionários. Mas Spohr não respondeu às questões dos repórteres deslocados até Le Verne, a aldeia mais próxima ao local do acidente. Os presidentes das duas companhias aéreas chegaram de helicóptero a Seine-Lealp, local de base dos serviços de resgate, e posteriormente foram a Le Verne, onde está situado um memorial homenageando os falecidos. Ali, colocaram um ramo de rosas e tiveram um momento de silêncio, olhando para a montanha, onde estão os destroços do avião acidentado. Durante a visita, Spohr se mostrou impressionado pelo profissionalismo dos agentes franceses e pela solidariedade e a empatia mostrada pelos moradores da região. O presidente da Lufthansa falou que a ajuda aos familiares das vítimas não acabará nesta semana e que durará o tempo que for necessário. Consciente de que a região viverá um antes e um depois da queda do Airbus, o presidente da companhia se comprometeu a limpar o local do acidente, uma vez que termine a investigação.